Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é sábado de manhã, eu vou fazer um pão recheado. O pão, eu já tenho a receita dele aqui no canal, é o melhor pão do mundo. Então eu vou voltar aqui, eu vou amassar direitinho, do jeito que eu costumo amassar mesmo, e volto aqui na hora de rechear. Eu vou fazer a receita desse pão, o melhor pão do mundo, e vou rechear. Com queijo, com frango, aí eu trago aqui para vocês verem como é que é que eu vou rechear. Eu venho só no final. Agora eu vou bater no liquidificador os ingredientes do pão, do melhor pão do mundo. A receita eu já tenho aqui no canal, mas eu vou deixar, vou deixar aí embaixo a receita completa direitinho. Então vamos lá, eu vou preparar e volto aqui para rechear, até daqui a pouco. Pessoal, então vamos rechear o nosso pão. Olha aí, já cresceu, eu vou deixar a receita explicadinha embaixo. Eu vou dividir essa parte aqui, acho que eu vou dividir em duas vezes. E vamos preparar primeiro o recheio. Vou devolver aqui na bacinha e já vamos. Olha aqui, pessoal. no recheio nós vamos colocar, eu tenho aqui duas xícaras de frango desfiado que eu cozinhei só com água e sal. Vou colocar esse tempero aqui ó, é o tal tempero agrada marido que meu filho traz para mim quando ele vai em São Paulo. Eu vou colocar, não vou colocar muito não. E a pessoa põe o tempero que gostar, né? Vai também dois tomates picadinhos. Meu tomate não estava muito maduro não. E eu piquei aqui umas cinco azeitonas mais ou menos, picadinho. Quatro ou cinco não me lembro muito bem. Cheiro verde. Gente, esse pão fica muito gostoso, muito bom. Aqui eu tenho também duas xícaras de queijo ralado. É o... Como é que ele chama? O Minas Padrão, que eu ralei aqui em casa mesmo. Eu tenho aqui no canal uma maquininha que eu mostro ralando queijo. Como eu faço, como eu coloco ele para curar. Curar é fazer ele ficar durinho assim. Ele ficar firminho para depois a gente ralar. Eu vou colocar um pouquinho só de sal. Muito pouco para não passar da conta, né? Porque o queijo, o queijo já é salgadinho. Vou colocar também um pouco de molho. Esse molho eu que preparo. Eu que fiz esse molho. É preparado aqui com tomate. Aqui eu devo ter duas colheres. Esqueci de medir até. Duas colheres de molho de tomate caseiro. Mistura bem. Esse é o recheio do nosso pão. Eu espero que ele fique bem gostoso. Agora eu vou colocar três colheres de azeite. Vai ficar mais molhadinho, né? Quem não gostar, pode colocar óleo mesmo. Agora eu vou provar. Ver se eu preciso colocar mais sal. Se tá bom de sal. Vou colocar na minha mão. Mas tá bonito. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Não tá aparecendo muito bem, não. Sem graça também não vai, né? Vamos provar novamente. Ver como que tá. Hum, agora sim. Tá uma delícia. Muito bom. Vamos pôr mais um pouquinho. O sal da vida, as coisas. Realça o sabor, né? Apesar de que tem sal na massa também, mas isso não quer dizer nada. Olha aí, pessoal. Eu já cortei a massa. Agora eu vou abrir, rechear, enrolar com um rocambole, cortar e colocar na forma. A minha forma já tá aqui. Eu já polvilhei farinha de trigo. Eu já polvilhei farinha de trigo. Vou deixar ela ali. Seria bom passar no cilindro, né? Essa massa. Eu não tenho muita força. Eu faço força, mas eu não tenho. Olha aí. Eu vou abrir. Se inscreva. E agora, pessoal, eu vou cortar e vou colocar aqui nessa cor. Eu trouxe essa faca, essa faca aqui é feia, mas ela pega corte, ela é perigosa. Eu vou cortar de três em três dedos, que é a altura desta forma. Ele já vai passar depois de crescido, né? Pronto. Aí a gente corta e vai colocando assim. Com uma distância de um dedo, mais ou menos. Aqui, entre um e outro, porque eles vão crescer, né? Esse encheio de praga é uma delícia. Eu untei, aliás, eu polvilhei farinha numa outra forminha ali, de medo de precisar, mas eu acho que não vai, não. Olha, ela deu até uma ressecada de ficar descoberta. Essa eu vou ver se eu abro mais fininho, se eu consigo. Eu vou tentar abrir e já abriu. Olha aí, pessoal, ficou mais fino esse aqui. Meu rodo de massa tá muito barulhento. Bom, agora eu vou rechear essa outra parte. Bom, agora eu vou rechear essa outra parte. 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 Ele vai crescer. Depois de crescida, a gente pode passar uma gema e levar pra assar. Eu vou colocar dentro do forno desligado, por causa das moscas. Se eu colocar um pano aqui, vai grudar, não vai ficar bom. Então, eu vou colocar, acho que eu vou colocar dentro do micro-ondas, que é mais abafadinho. Por causa das moscas. Se não, fica difícil, né? Não pode cobrir. E eu volto. Pessoal, olha que beleza que ficou. Emendou. Emendou tudo. Poderia ter feito mais fina a massa. Agora, eu vou passar a gema. Para ela ficar bem morelinha, bem bonita. Vou levar pra assar. O tempo de forno, eu não sei muito bem, não. Mas eu... É a hora que ficar... Que tiver moreninha, aí pode tirar. Eu corro, porque eu tenho medo de passar da hora de assar. Então, eu vou levar pra assar e já volto. Pessoal, olha que lindo que ficou. Pena que o meu forno, ele tá assando de um lado mais do que do outro. Pra um lado ficar moreninho e o outro quase que queima. Agora, eu vou esperar esfriar. Ver se eu consigo tirar ele daqui. Esperar ele esfriar bem mesmo, pra poder tirar. Mas ficou muito bonito. Tá muito bonito. Cheiroso. Pessoal, olha a maravilha que ficou meu pão. Olha que beleza. Lindo de viver. Eu vou só tirar uma foto pra experimentar. Deve estar uma delícia. Ficou muito cheiroso. A cozinha ficou cheirosa. Eu vou só tirar uma foto e volto pra experimentar. Um minuto. Então, vamos lá. Experimentar esta belezura. Olha só a maciez do pão. Olha isso. Recheado. Delicioso. Tem uma mosca aqui. Doidinha. Tá muito cheiroso. Tá uma maravilha. Eu vou experimentar. Tchau. 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 Olha que maravilha, uma beleza, ficou lindo demais e muito saboroso, podem fazer que vocês vão adorar, gostei demais desse pão, e a receita do pão mesmo, da massa, é um pão que eu já fiz, tem aqui no canal, é o melhor pão do mundo, é a mesma massa, e eu vou deixar a receita novamente aí, e os ingredientes do recheio eu vou deixar. Eu não quis fazer um pão diferente, porque eu já tenho essa receita, já passo há muito tempo essa receita, eu vou fazer aquela receita que eu já estou acostumada, e vou rechear. Ficou perfeito, ficou delicioso, muito bom, agora eu vou chamar o marido para experimentar, né? Ele vai adorar. Fiquem todos com Deus, estou muito feliz com o carinho de vocês, vocês são jóia, estou muito feliz mesmo. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, eu vou ficar muito feliz. Inscrevendo no canal, o canal cresce, a gente anima a fazer mais receitas, né? Fiquem todos com Deus, um abração, um beijo em todas. Até a próxima. Eu só esqueci de falar uma coisa. Quase não encontro um lugar para colocar o pão, ainda bem que eu tinha esse prato. Procurei uma coisa, outra, um prato é diferente. Lembrei que eu tinha esse prato, ai que bom, é nele que eu vou colocar. Saiu direitinho, eu não untei, eu só joguei, ou virei farinha de trigo, tirei com cuidado, o prato saiu sem quebrar. Muito bom! Tchau. 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 Tchau.